E no Quem Foi de hoje a gente vai estar falando sobre uma mulher histórica, ela que também é conhecida como vovó do Cobol, mesmo não efetivamente participando da criação do Cobol, mas sim inspirando o desenvolvimento dessa linguagem que marcou décadas, gerações e existe aí até hoje, fazendo com que muitos sistemas ainda funcionem. Gracie Murray Hooper nasceu em 9 de dezembro de 1906 em Nova York e faleceu aos 85 anos em 10 de janeiro de 1992. Hooper foi analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950. Ela criou a linguagem de programação Flowmatic, linguagem base para a criação do famoso Cobol. Antes de fazer história na Marinha, Gracie Hooper, ou Amazon Gracie, como era conhecida, conquistou um PhD em matemática em Yale. Ela tentou entrar na Marinha durante a Segunda Guerra, mas foi rejeitada por conta da sua idade, 34 anos, assim ingressando na reserva da Marinha. Em 1944, ela iniciou a sua carreira na computação, trabalhando no Mark I de Harvard. Nesse período, foi coautora de três artigos baseados no projeto. Cinco anos depois, fez parte da equipe que desenvolveu o computador Univac I, isso enquanto desenvolvia o seu próprio compilador. O programa dela convertia termos em inglês para códigos de máquina e, em 1952, tinha terminado o desenvolvimento do seu programa. Olha que loucura, ela desenvolveu o próprio compilador e a gente reclama da matéria de compiladores na faculdade, que é um inferno. Apesar de não fazer parte efetivamente da criação do Cobol, existiu a concepção de Hooper que havia a necessidade de se criar uma linguagem orientada para negócios comuns. E, assim, deu origem ao acrônimo COBOL, que significa Common Business Oriented Language, ou seja, linguagem orientada para negócios comuns. Em 1954, Grace Hooper foi nomeada a primeira diretora de programação automática da companhia onde trabalhava. E o seu departamento foi responsável por divulgar algumas das primeiras linguagens de programação baseadas em compiladores. Em 1973, Hooper foi nomeada capitã da marinha norte-americana e se aposentou, em 1986, como contra-almirante. É dito que é de autoria de Hooper o termo bug, usado para designar uma falha num código-fonte. Quando procurava um problema em seu computador, percebeu que havia um inseto morto no seu computador causando transtorno. Desde então, o termo bug passou a ser utilizado. Mas existem outras versões que contradizem a origem verdadeira do termo bug. Uma das versões é de Thomas Edison, que casualmente tem muita semelhança com a história da analista, um inseto que causou problemas de leitura em um dos seus fonógrafos em 1878. Em 1998, Grace Hooper recebeu a honra de ter o seu nome em um navio da marinha americana. O contra-torpedeiro USS Hooper entrou no serviço ativo em 1998. Além disso, o supercomputador da NERSC, N-E-R-S-C, foi nomeado em sua homenagem, chamando-o de Cray-X-E-6-H-O-P-E. Durante a sua vida, ela recebeu 40 diplomas honorários de universidades ao redor do mundo. Uma faculdade, na Universidade de Yale, foi renomeada em sua homenagem. Em 1991, recebeu uma medalha nacional de tecnologia e, no dia 22 de novembro de 2016, foi postumamente premiada com a medalha presidencial de liberdade pelo presidente Barack Obama. Então essa é a história resumida de quem foi Grace Hooper. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Além, é claro, de dar uma olhada na descrição, porque nela temos os nossos cursos e também os links para as nossas outras redes sociais e comunidades disponíveis em outras plataformas, beleza? Então é isso, muito obrigado. Não se esqueça também de dar uma olhada nos outros vídeos dessa playlist. Show? Então é isso, valeu e até mais.